achei uma peça de carro na rua que tinha um eixo então ela girava né já tinha um pedaço de madeira de compensado que eu tinha achado também cortei dois círculos um maior e um menor para fazer a nossa base giratória improvisada com recicláveis pensei um desigripante na peça para lubrificar ela peguei um spray preto e pintei de preto para ficar mais bonito medi a boca para encaixar a madeira de cima e marquei os furos para profusar a base na madeira embaixo algo bem simples fácil barato porém funcional vocês podem fazer a base giratória de vocês também com base de identificador base de micro-ondas hd interno de computador